De repente, com todo respeito aí, desculpa o deficiente, oi deficiente. Oi deficiente, tudo bem? E como é que tá o lance com a Roxy? Tá massa, cara. Mano, a Roxy é uma empresa que abraçou, velho. É, tá contigo há mó tempão mesmo. Tá, desde o começo, velho. Aliás, Roxy, muito obrigado. Cara, os caras com... Cala, bom, respeito a Roxy e Roxy. A Roxy começou assim e falou, mano, porra, é porque é foda se assemelhar assim com Torette, é xingamento, é bagulho ofensivo demais, às vezes até, né, complicado. Então eles falaram, mano, vamos dar uma chance, porque vamos ver, né, o que que vira. E foi, velho. Mas por outro lado, é legal também apoiar um cara que tem dificuldade, que tem deficiência, tá ligado? Eu acho que tudo é questão de você saber mostrar, é que nem a gente tava conversando quando eu cheguei aqui, falou assim, tudo é questão de saber como falar, tá ligado? Não de eu falar da marca, eu acho que é a marca apresentar qual é a situação real. Porque tem a brincadeira, as coisas, só que tem a situação real, né, porque às vezes, tipo, que nem esses dias, eu tava lá no... tava vindo de avião, pra vir aqui, e eu tava do lado de um gordo. Ah. E aí eu tava segurando muito o tique, velho, minha mão tudo morde. Aí eu segurando muito o tique, eu falando, como que era? Caralho, essa marca na tua mão é de morder? É, velho, olha aqui. Caralho. Isso, isso, isso. Essa aqui, nessa mão aqui, situação grandão, não é de morder? É, cara, fica assim, ó. Caralho. É, tudo mordeu essa porra. Pra segurar, pra não gritar mesmo, velho. E eu fico falando, gordo, lavageira, gordo lixo, gordo desgraça, achou que meu cozinho gordo, goza gordo, gostoso, gordo, vai. É, eu fico falando pro gordo, só que aí eu seguro, eu fico, gordo, gordo, pra dar uma disfarçada no tique, tá, gordo, gordo, no avião. E aí o gordo, puta, velho, e agora eu bato, não bato, xingo, caço treta, porque o cara é um coitado, aí eu fico com aquele sorrisinho de deficiência, viu? Já faz cara de maluco. Não, já faz cara de deficiente mesmo, que é pra... Se tocar que é... Se tocar que tem problema, então não precisa ficar falando que é chato, ó, tem torreta, tal, não sei o que... Aí se der algum rola mais, que nem aconteceu da mulher, eu tava vindo de Maceió lá no avião lá, primeira vez que eu vim ali, velho, e a mulher, ô, caralho, não aguento mais essa gritaria, ô, para de gritar, tentando chamar atenção de outros em volta pra fazer um motim pra xingar eu, tá ligado? Aí ela, para de gritar, ô, inferno. Aí eu falei, cala a boca, velho. E minha mulher, para, caralho. Aí ela, para de gritar, cala a boca, ô, caralho. Fingindo que era o outro lado de trás, sabe? Ela viu que era eu e eu tava disfarçando. Aí acabou que no fim das contas desci lá no terminal lá, aí chegou um cara pra tirar foto e a velha do lado. Aí o cara, sei lá, eu falei, cara, a gente não foca com essa porra que não esqueça a desgraça. Chupa, velho! Ah, mas é umas coisas que, tipo, se der algum beozão aí eu falo. Não, é torete e tal, se for alguma coisa que eu venho que eu vou apanhar, tá ligado? Aí eu falo. Mas no avião, no avião, assim, deve ser foda, porque no avião é um lugar que tu tem que se sentir na obrigação de segurar muito mais, né? No avião, sei lá, transporte público. E, portanto, deve dar muito mais vontade de dar tic, né? Porra, deve ser muito louco isso. Exatamente. Quanto mais seguro, mais dá vontade? Quanto mais seguro, mais dá vontade. Então chega uma hora que começa assim, puta, eu vou dar, eu não vou, não vou. Aí você começa a fazer assim com os pés, começa a fazer assim com a mão, começa a fazer assim com o queixo, começa aquele rolo todo. E aí, de repente, você fala. Aí você se faz, porque tá tossido. Aí dá aquele alívio. Aí daqui três minutos depois, e não. Tá, 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 aí começa aquele rolo todo aí. Aí eu falei agora, grito, 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 grito. Gordo! Aí para. Aí eu falo, ah, graças a Deus. E nisso todo mundo ficou olhando, tá ligado? É uma desgraça, cara. É um inferno. Mano, é uma coisa que você olha assim, você fala, puta, velho. É agoniante, sabe? Você olhar a pessoa assim. Mas esse gatilho, por exemplo, do gordo. O gordo tá sentado ali, aí tu olha pro gordo, dá vontade de gritar gordo. É quando vê o gordo. Vem quando tu vê o gordo, tu pira. Entendi. Qual a pãe é do gordo, pãe, lá no cinema? Porra, tu não sente vontade de me xingar, não, quando eu chego assim, cara? Não, porque você é bonitinho. Ah, eu queria. É! Tipo assim, quando é uns gordinhos fofinhos, tu fala, ah, é gordo, sabe? Agora, quando é que é os gordo, mas é, é, eu sou o cara, não sei o que. Aí você fica um nojo, sabe? Ah, é um idiota mesmo, né? Aí dá vontade de te engarrar, sabe? Entendi. E é tudo, é foda, velho. Parece que eu tô sem sentido, assim, igual a mulher, velho. Não é sem sentido, foda-se. É um negócio, assim, que você tem a... Acho que eu já analisei tanto a questão das pessoas ver como que me olha, que eu só fico olhando, observando bastante, sabe? Então, você tem aquele negócio, assim, de saber mais ou menos o que tá acontecendo ao seu redor, sabe? Se você olha pra um, você sabe se ele tá te... Se ele tá te encarando, não tá? Se você olha pro outro, você sabe se ele tá no dia bom, não tá? Se você olha pro outro, sabe? É um negócio meio assim, sabe? Então, aí eu sei onde eu tenho que entrar, onde eu não tenho, sabe? Onde eu tenho que me evitar deficiente, onde eu posso explicar, onde eu... Você sabe mais ou menos onde você entra ali na situação, tá? Faz sentido. É. Aí eu vejo o que tá acontecendo e falo, pô, acho que aqui dá pra fazer uma mula, né? Aí eu tô gordinho, faço a mulinha, ele fica meio bravo, eu vejo que não vai virar nada, porque o gordo é... Não dá nada. Até o dia que eu errar, né? Aí foda-se. Tomar a ripa de um gordo que eu fudio. Mas aí tu mais... Puxa tua carteirinha de deficiente, pô. Então, eu não ando com ela. Por quê, mano? Porque eu perdi. Acho que eu deixei algum banco de coisa, não sei. Que merda! Dá pra pegar a segunda via? Dá! Terceira, 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 dá pra pegar a segunda via. Vamos combinar aqui, pô. O cara é deficiente, né, pô. É, vai fazer o quê? Vai matar? Não, mano. Não tem como desificar, né? Ele não vai perder a deficiência, tá ligado? Ele só perdeu a carteirinha. É. Tá ficando assim. Ele parou de fumar, cara? Não tô mais vendo tu fumar o vapezinho? Ah, tá aí. Tô no papo, pô. O preteiro tá aqui, né? Entendi. Eu tô indo devagarzinho, porque... Eu tô com um problema. É psicológico, é lógico. O deficiente é psicológico. Que, assim, é... Eu tô tão agoniado ultimamente, nervoso, porque eu coloquei na minha cabeça que eu tenho que parar. E aí o meu psicológico fala assim, você tem que parar. Você vai parar, você vai parar, você vai parar. Aí eu fumo e me faz mal. Que merda! Me faz mal, me deixa no seu... Só pelo lance de tu entrar na pira de... De ter que parar. De ter que parar. Só. Faz sentido. Talvez aí você pare, então. Agora se eu falar assim, ah, foda-se, vou fumar aí que se foda. Vai tomar no cunho. Ah, fuma aí que se foda. Quer ver? Ó, ó, ó. Fazer um montão de fumaça, ó. Caralho, viado. Como você consegue fumar isso, mano? Aí, ó. Montão. Foda-se. E a nicotina pura, velho. Me foda-se. Crianças, não escutem o Igor. Pô, eu tenho 36 anos, vai? 36 anos eu posso fazer a burrice que eu quiser. É. Né? É. Posso encher o cu de mate cheio de açúcar, por exemplo. Mate? Deixa mate. Mate, mate. Uma delícia. Oi, mate. Oi, mate. Ai, respeito o mate. Gostei desse. Ué? O Neteio é mula, né, viado? Ele só no bigodinho não fala nada, ó. Eu fiquei rindo aqui pra caralho. O cara tá rindo da tua cara, Dilera. Vai deixar? Não, pô. Caralho! Até agora tô abalado com... Ah, mas você é bonitinho. Que foda.